Eu tenho certeza que você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Meu nome é Mahmood Baidun, sou psicólogo, especialista em sexologia e terapia sexual. E muitas das minhas pacientes, clientes ou alunas me relataram que já ouviram esse tipo de mensagem. Esse tipo de frases durante a infância ou adolescência. E carregam isso pra vida adulta delas e levam isso pra cama. Isso pode acabar com a sua vida sexual. Fica aí que eu tô muito curioso pra saber se você já ouviu falar esse tipo de mensagens. São três. O primeiro, não pode fazer certo antes do casamento. Tem que se guardar pro marido, não pode perder o cabalho antes. Não toca aí. Tudo não, tudo gira em torno de isso é proibido. Não faça isso. Essas são mensagens que de acordo com a teoria de mensagens memoráveis, são mensagens de abstinência. E por mais que os seus pais, a igreja, a mídia, tenham um bom coração, isso aí pode atrapalhar a sua vida sexual. Porque imagina você passar a vida em toda. Não pode dar antes do casamento. Não pode abrir as pernas antes do casamento. Não pode, não pode, não pode. E de repente, aos 33 anos, chega o príncipe que você tanto escolheu esperar. E do nada, em uma noite de núpcias, você precisa fazer tudo ao contrário do que te falaram a vida inteira. Não pode abrir as pernas. Não pode dar. Não pode fazer certo. Você acha que vai ser uma relação muito gostosa, se muito fácil? Imagina você ouvir a vida inteira que não pode, não pode, não pode fazer isso. E do nada, você casa e agora você tem que virar uma p*** do seu marido. A conta não fecha, você percebe? E as coisas não param por aí. Porque tem esse outro tipo de mensagens que muitas mulheres escutam. Tira a mão daí, que coisa feia. Mulher tem que se dar o valor. Tá muito gorda, hein? Ninguém vai te comer desse jeito. Fecha a sua boca. Tira a mão daí, isso é coisa de menino. Se é menina, toma vergonha na sua cara. Vergonha. Aí já não é uma mensagem que gira em torno da frase, isso é proibido. Isso é feio. Isso vai diminuir do seu valor como mulher. Isso, por mais que as pessoas falem, pais, professores, a mídia, os pastores da igreja tenham um bom coração. Esse tipo de mensagem pode se tornar memorável, ficar aqui guardado no seu cérebro. E afeta a vida sexual da pessoa no futuro. Pois às vezes deixa de fazer os próprios desejos em prol do que o outro pode achar. Aí do nada, você tá quicando ou você tá sentando num cara que você conheceu na balada e você achou tão gostoso. E você teve uma química tão surreal com ele. E você decidiu dar. Qual é o erro nisso? Aí você tá lá pulando pensando, nossa, o que vão achar de mim, hein? Nossa, o que será que ele tá achando da minha barriguinha de chope balangando? Minha mãe lá falou que se eu for gorda e for acima do peso, ninguém vai me comer. Será que ele não tá me comendo por pena? Você acha que você vai chegar lá e vai sentir prazer tendo esse tipo de pensamento na hora do cérebro? E esse tipo de pensamento, gente, ele não saiu do nada. Nossos pensamentos automáticos, segundo a teoria cognitivo-comportamental, eles são muito relacionados a crenças centrais. E essas mensagens, tanto de abstinência como de vergonha, elas grudam na cabeça das mulheres igual chiclete. E é muito difícil tirar. O terceiro tipo de mensagem é o seguinte. Cuidado, hein? Cuidado! Você vai engravidar na adolescência. Vai acontecer igual com a sua mãe, foi expulsa da casa dos pais. Cuidado pra não fazer sexo, hein? Que você vai engravidar. Ou cuidado, hein? Se você fizer sexo, meu amor, você vai pegar uma HIV aí e morrer. Você vai pegar uma DST e morrer. Nem existe mais a palavra DST agora em IST, infecções sexualmente transmissíveis. Estou repetindo frases que as pessoas falam, pais, mães, pastores, a mídia. A gente escuta essas mensagens, principalmente as mulheres, desde a infância e elas grudam. Aí do nada, a gente tem aí um monte de mulher com medo irracional de ficar grávida. Que acha que vai ficar grávida fazendo or... Que acha que vai ficar grávida assistindo por... Tenham, amor! Que acha que vai ficar grávida fazendo an... Ali não é mais isso é feio, não é mais isso é proibido. Aí isso é perigoso. Você vai acabar com a sua vida, hein? Não faça sexo, hein? Você vai ficar mal falada. E aí você cria um medo do prazer sexual. Esse é um trecho de uma aula que eu dei sobre mensagens memoráveis na sexualidade feminina. Uma aula que eu dei no meu aplicativo. Toda semana eu tenho uma aula ao vivo que fica gravada ali pra você assistir a hora que você quiser. Tem também outras ferramentas, contos heróis, contos narrados pra você alimentar suas fantasias. É um aplicativo totalmente feito pro bem-estar íntimo e prazer sexual feminino. Vou deixar o link aí pra dar uma conferida. Inclusive, essa aula tem uma continuação. Porque aqui eu só falo das mensagens negativas. Na aula eu falo o que pode ser feito pra romper com esse tipo de mensagens. E pra dar uma imagem mais sexo positiva pras meninas. Pra que elas não tenham problemas sexuais quando elas se tornarem adultas. Eu falo lá nessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo.